Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Nós estamos acompanhando os nossos bispos que estão em Assembleia Geral na cidade de Aparecida, em São Paulo, momento forte da graça de Deus na vida do nosso episcopado brasileiro, nas decisões importantes que neste ano eles precisam tomar, uma delas é a eleição da nova presidência da CNBB para os próximos anos, também a aprovação do texto das diretrizes gerais para a ação evangelizadora no Brasil, que é um texto importantíssimo que serve como fundamento para os nossos textos também de ação pastoral em nossas dioceses e dessa forma então nós entendemos e queremos sempre lembrar da necessidade de pedir o Espírito Santo para os nossos bispos do trabalho que eles estão fazendo. Nós estamos então falando da bula de convocação do Papa Francisco para o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Nós estamos dedicando esses programas para uma leitura e interpretação teológica e pastoral dessa bula. O que é uma bula? A bula é justamente um documento papal que se convoca ou se fala do motivo pelo qual se está realizando alguma coisa ou daquilo que o Papa gostaria de poder dizer a toda a igreja espalhada pelo mundo é chamado portanto de bula devido justamente a estar ligado a um evento que nesse caso é um jubileu. E nós percebemos então que esta bula, este documento, está... nesta bula estão as indicações teológicas, pastorais, naquilo que devemos viver deste ano jubilar, este ano extraordinário do jubileu sobre a misericórdia. Nós estamos comentando e vocês estão percebendo que o Papa está nos ajudando a refletir de fato o que significa essa misericórdia, não apenas como conceitos mas ele nos faz uma contextualização histórica, uma contextualização teológica sobre o termo misericórdia e que também tem a ver com a nossa vida do dia a dia. Muitas vezes a gente pode correr o risco apenas de poder ler e entender que seja uma coisa que fique somente para os teólogos ou então para aqueles mais ligados à igreja e na verdade não, é para todos nós. É para todos nós. Por isso a necessidade de nós podermos comentar este texto do ano jubilar, ou seja, do jubileu extraordinário, onde é realmente, como vocês estão percebendo, uma contribuição muito interessante para entendermos o que seja a misericórdia. Hoje nós estamos, a partir já do sexto parágrafo, comentando aquilo que significa a misericórdia. No último programa nós falávamos que esta misericórdia de Deus, ela não significa uma fraqueza de Deus. Nós podemos muitas vezes hoje poder pensar, eu vou fazer tudo porque eu sei que Deus vai me perdoar quando eu confessar e assim por diante. E isso de fato é reconhecer que em Deus então existiria um limite, ou seja, de que ele permite tudo e, portanto, depois ele conserta tudo. Ou seja, uma imagem realmente muito errada e que muitas vezes nos impede de entender o que é a essência do que ele sempre demonstrou na história da humanidade e que nos fala São Tomás de Aquino, que é justamente a paciência e a misericórdia. Olha que duas palavras, que palavras que nos ajudam a fazer até mesmo um programa de vida espiritual para todos nós. Ele escreve, então, dizendo, o fato de ele ser misericordioso encontra um reflexo concreto em muitas ações da salvação onde a bondade prevalece sobre o castigo e a destruição. Onde nós encontramos isso? Nos salmos. Os salmos, em particular, fazem sobressair esta grandeza do amor divino, do agir divino. É ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. É ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e ternura. Salmos 103, 102. E o outro salmo atesta, de forma ainda mais explícita, os sinais concretos da misericórdia. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o homem justo, o Senhor protege os que vivem em terra estranha, ampara o órfão e a viúva, mas entrava o caminho aos pecadores. Salmos 146, 145. E para terminar, diz o Papa, aqui estão outras expressões do salmista. O Senhor cura os corações atribulados e trata-lhes as feridas. O Senhor ampara os humildes, mas abate os malfeitores até o chão. Salmos 147, 146. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta, pela qual Ele revela o seu amor como de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até o mais íntimo das suas vísceras. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral. provém do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e de perdão. Eterna é sua misericórdia, portanto. Nós percebemos aqui no próprio documento do Papa Francisco, na bula que convoca para o jubileu extraordinário da misericórdia, o quanto que de fato nós percebemos que a misericórdia de Deus não é algo abstrato, mas ela é concreta na vida de cada um de nós. De fato, fácil nós falarmos de misericórdia, devemos ter misericórdia dos outros, devemos perdoar os outros, devemos cultivar sentimentos de caridade e assim por diante. Mas de uma forma concreta, como é que isso se dá? Aí é que acontece o grande desafio da ação evangelizadora, da qual o próprio Papa já nos ajudou a refletir, lembrando do sentido e do objetivo do concílio com as palavras do Papa São João XXIII e do Beato Paulo VI. Ou seja, a igreja, com o Conselho Vaticano II, procurou-se mostrar como uma mãe que acolhe os filhos, como uma mãe que ama. E a capacidade de poder falar até aqueles que estão afastados da igreja, isso deve ser feito de uma forma concreta na nossa vida do dia a dia. Isso é para nós até mesmo uma provocação também do nosso modo, do nosso estilo de vida, da nossa pastoral e assim por diante. Como olhar, diz o Papa, esse refrão, Eterno é a sua misericórdia, que aparece em cada versículo do Salmo 136, ao mesmo tempo que se narra a história da revelação de Deus, em virtude da misericórdia, todos os acontecimentos do Antigo Testamento aparecem cheios de um valor salvífico profundo. A misericórdia torna a história de Deus como o Israel, uma história da salvação. O fato de repetir continuamente, Eterno é a sua misericórdia, faz com que pareça romper o círculo do espaço e do tempo para inserir tudo no mistério eterno do amor. É como se quisesse dizer que o homem, não só na história, mas também pela eternidade, estará sempre sob o olhar misericordioso do Pai. Não é por acaso que o povo de Israel tenha querido inserir este Salmo, o grande ralé ou como lhe clamam nas festas litúrgicas mais importantes. Eterna é a sua misericórdia. Ou seja, nós pensarmos, meus irmãos e irmãs, Eterna é a misericórdia de Deus, Eterna é a sua misericórdia em cada reflexão de pecado que nós cometemos, Eterna é a sua misericórdia em cada situação e expressão de fé que nós vivemos, Eterna é a sua misericórdia em cada dia vivido na nossa vida, em cada situação de enfermidade, de provação, de tentação, Eterna é a sua misericórdia. Diante da injustiça que muitas vezes nós podemos cometer ou que nós sofremos, Eterna é a sua misericórdia. É um grande grito que, de fato, nós precisamos sempre poder dizer Em várias e várias situações da vida de cada um de nós. Então, com o olhar fixo em Jesus, no seu rosto misericordioso, Podemos individuar o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do amor divino, E dessa forma, portanto, revelando o amor divino, Ele leva a sua plenitude à expressão Deus é amor, Afirma-o pela primeira e única vez em toda a Escritura do Evangelista João. Agora, este amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é, senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se abriram dele manifesta algo de único e repetível. Os sinais que realiza, sobretudo, para com os pecadores, As pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, Decorrem sobre o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele não há nada que seja desprovido de compaixão. E assim então, meus irmãos e irmãs, Nós estamos falando sobre essa temática da misericórdia, Comentando a bula do Papa Francisco, a bula papal, Em que nos fala sobre as orientações para vivermos o ano da misericórdia, O ano jubilar da misericórdia. Estamos justamente nos aspectos teológicos do que significa esta misericórdia para todos nós. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, Aqui pela nossa TV Nazaré, Falando sobre o ano do jubileu extraordinário da misericórdia, Que nós iremos viver. É a explicação da bula que o Papa Francisco publicou e leu no último dia 11 de abril, Nos dando as razões pelas quais nós devemos viver este ano jubilar, Da misericórdia de Deus, Comentando do ponto de vista teológico, do ponto de vista pastoral, O que significa essa misericórdia. Nós estamos comentando agora nos aspectos teológicos e em alguns exemplos que o Papa Francisco quis poder nos ilustrar para falar dessa misericórdia. Ele nos falou agora nos salmos que a misericórdia de Deus não é somente algo que fica no ponto de vista teórico, Mas a misericórdia de Deus é algo que nós vamos também entender de aspecto prático e várias são as formas que do aspecto prático nós podemos viver esta misericórdia de Deus. Antes da paixão, diz o Papa Francisco, Jesus rezou ao Pai com este salmo de misericórdia. Assim atesta o evangelista Mateus, Quando afirma que depois de cantarem os salmos, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Enquanto instituía a Eucaristia como memorial perpétuo dele e da sua Páscoa, Jesus colocava simbolicamente este ato suprimo na revelação sob a luz da misericórdia. No mesmo horizonte da misericórdia, viveu ele a sua paixão e morte, Ciente do grande mistério de amor que se realiza na cruz. O fato de saber que o próprio Jesus Cristo rezou com este salmo, Torna-o para nós cristãos ainda mais importante E compromete-nos a assumir o refrão na nossa oração de louvor diária Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Com o olhar fixo em Jesus, Podemos individuar, antes de tudo, o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Deus é amor. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se abeiram dele manifesta algo de único e irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo, para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, Decorrem sob o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele, não. Nada há que seja desprovido de compaixão. É que, então, o Papa Francisco está nos ajudando a entender que, Quando nós olhamos fixo para Jesus, Nós podemos individuar o amor da Santíssima Trindade. Aqui, eu considero que o Papa Francisco nos deu uma indicação do ponto de vista espiritual. Quando nos convida, por exemplo, nas nossas experiências de oração, O que é esse olhar fixo em Jesus? Nós dizemos, é preciso ter olhar fixo em Jesus, mas como fazê-lo de uma forma concreta? E não penso outra forma de fazê-lo concretamente, Se não, antes de tudo, na experiência de oração. Na nossa vida espiritual, no nosso modo de podermos lidar e falar com Deus. Olhar fixo em Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos a capacidade de olhar por meio da palavra, Quem é Jesus Cristo para a minha vida? Depois, olhá-lo de fato na experiência de oração, Deixar que ele possa falar no meu coração, na minha vida, Mesmo diante da vida agitada, que muitas vezes nós temos, Mas, deixar que ele possa falar, deixar que ele possa agir, Deixar que ele possa se fazer presente dentro da nossa vida e no nosso coração. Isso nos ajuda, então, a entender de uma forma concreta o que é olhar fixo para Jesus. Quando nós olhamos fixo para Jesus, Então, nós temos a capacidade de compreender o que ele quer revelar para nós. Antes de tudo, como diz o Papa Francisco, O amor da Santíssima Trindade, revelar este amor na sua plenitude. Deus é amor. Deus é amor. Depois, vendo que a multidão de pessoas que o seguiam estava cansada e abatida, Jesus sentiu do fundo do coração uma intensa compaixão para com elas. Uma intensa compaixão para com elas. Em virtude desse amor compassivo, diz o Papa, Curou os doentes que lhe foram apresentados e com poucos pães e peixes saciou grandes multidões. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia, Com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava resposta às necessidades mais autênticas que tinha. Quando encontrou a viúva de Nain, que levava o seu filho único a sepultar, Sentiu grande compaixão pela dor imensa daquela mãe em lágrimas e entregou-lhe de novo o filho. Ressuscitando-o da morte, depois de ter libertado o endemoninhado de Gerasa, Confiou-lhe esta missão, conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. A própria vocação de Mateus se insere no horizonte da misericórdia. Ao passar diante do posto de cobrança dos impostos, Os olhos de Jesus fixaram-se nos de Mateus. Era um olhar cheio de misericórdia que perdoava os pecados daquele homem, Vencendo as resistências dos outros discípulos. Escolheu a ele, pecador e publicano, para se tornar um dos doze. São Beda, o venerável, comentar esta cena do Evangelho, Ele escreveu que Jesus olhou para Mateus com amor misericordioso e o escolheu. Miserando, atque eligendo, ou sempre, me causou impressão. Esta frase é a ponto de tornar o meu lema. Olhou com misericórdia, escolheu olhando com amor misericordioso. Misericordioso. Nas parábolas portanto dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como o Pai que nunca se dá por vencido Enquanto não tiver dissolvido o pecado. E superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas três em especial. As da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do Pai com os seus dois filhos. Nestas parábolas, Deus é apresentado cheio de misericórdia, cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé. Porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com perdão. Temos depois outra parábola, da qual tiramos uma lição para o nosso estilo de vida cristão, diz o Papa Francisco. Interpelado pela pergunta de Pedro sobre quantas vezes fosse necessário perdoar, Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete. E contou a parábola do servo sem compaixão. Este convidado pelo Senhor a devolver uma grande quantia, suplicava de joelhos e o Senhor perdoava-lhe a dívida. Mas imediatamente depois encontra outro servo como ele, que lhe devia poucos centésimos. Este suplica-lhe de joelhos que tenha piedade. Mas aquela recusa o falo meter na prisão. Então o Senhor tendo sabido de fato, zanga-se muito, e convocando aquele servo de lhes, não devias também ter piedade do teu companheiro como eu tive de ti? E Jesus concluiu, assim procederá convosco, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão do íntimo do coração. Então nós estamos vendo aqui, meus irmãos e irmãs, essa série de parábolas que o Papa Francisco cita para nos ilustrar sobre o que significa verdadeiramente a misericórdia de Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo. Mais do que nunca, eu tenho a impressão de que é interessante nós voltarmos sempre àquilo que é a fonte da nossa fé. Muitas vezes nós procuramos respostas para determinadas situações de nossa vida, sobretudo do ponto de vista prático, como fazer diante de uma situação, como proceder, como viver, o que pensar diante de algo que muitas vezes me é colocado diante. E daí então, sobretudo nós somos convidados a poder ver que, antes de mais nada, essa misericórdia que nós devemos aprender, essa misericórdia que devemos viver e conhecer, não tem outra coisa que não seja do próprio Evangelho. E aqui está o sentido do Papa Francisco sempre insistir sobre os exemplos que nós encontramos na própria Sagrada Escritura. Ao procurarmos aquilo que nós gostaríamos sobre como proceder, o que pensar, o que fazer diante de certas coisas, basta olhar para a Sagrada Escritura, basta olhar para aquilo que de fato nós precisamos para podermos sempre entender o quanto que de fato o Senhor sempre está presente na vida e no coração de cada um de nós. Essa parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, a parábola que Jesus conta depois que Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Tudo isso se conclui nos exemplos que há mais de dois mil anos nós temos. e não temos outra coisa para dizer que não seja de fato isso. Apenas aquilo que nós temos. Temos a palavra de Deus, nós temos a nossa fé cristã e basta que nós nos deixemos levar por aquilo que a palavra de Deus provoca na vida de cada um de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos comentando sobre a bula do Papa Francisco que convoca o jubileu extraordinário da misericórdia. Estamos procurando entender o que significa esta misericórdia de Deus e assim que não só do ponto de vista teórico, mas sobretudo do prático, nós possamos viver em nossa vida com a benção que Deus pode conceder a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abalo do Pai, Filho e Espírito Santo. Abalo do Pai, Filho e Espírito Santo. Abalo do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.